Bom, eu estou aqui com uma apostila muito boa aqui, a apostila que fala sobre o carburador. Logo aqui no começo você vê que ela tem aqui o que é carburador, o que é carburação, qual a função do carburador. A função do carburador é a de fornecer ao motor a misturar combustível. Eu sei que agora no tempo de gestão eletrônica o pessoal não usa muito carburador, mas muita gente adora o carburador aqui. Vamos ver o que é que tem mais. Forma de aspiração do carburador, como é composto o carburador. Aqui embaixo temos carburador de corpo simples, carburador de corpo duplo sendo detalhado. Aqui temos mais outras linhas de carburador, aqui temos falando dos componentes do carburador. Aqui temos o difusor do carburador, aqui temos falando aqui do gicle principal, da argulante principal do carburador. Aqui temos o gicle do carburador. Aqui nós temos uma rota desenho aqui em corte do carburador. Aqui temos mais outros aqui, a calibragem da desifonagem. Aqui temos o nível constante da cuba. Aqui temos o controle que é feito pela boia da entrada de combustível. Bom, e aqui detalha muito bem, aqui ó, que nós temos uma escala para medir o peso da boia de entrada de combustível. Que tá aqui explicando aqui como calibrar a boia aqui do jeito certo, né? Várias explicações aqui, muito complexo aqui. Total de 119 páginas aí. E eu vou deixar essa apostila disponível aí no link na descrição do vídeo. É uma apostila bem boa aí pra você que gosta de carburador. Se você gostar, pode se inscrever aí. Valeu!